Minha felicidade, agora chegou, chegou, pode acreditar em nosso Pai. Ficamos felizes de trazer Jesus Cristo de uma maneira muito concreta, tá bom? Em nome dele que aqui estamos. Meu nome é Maria da Glória de Jesus. 40, 46 parece? O jeito que eu tô vivendo aqui, eu nem tô dormindo direito, porque ela disse que só vai ficar satisfeita quando me tirar daqui, nem que seja queimada. Eu peguei ele no colo. Você chorou? Mas é aquele sentimento de compaixão com o outro, de misericórdia. Quero acolher as pastorais, os movimentos, as comunidades que se fazem presente nesta nossa celebração. Confesso a vocês a emoção do meu coração de estarmos aqui. Fiquei muito emocionado em ver a participação do povo. Então a gente sente que, de alguma forma, as pessoas estão atentas ao apelo que a paróquia vem fazendo em todos os sentidos. E principalmente nessa celebração que é um marco de compromisso. Perdão, Senhor, eu me afastei de Ti, por ser negado a ajuda ao necessitado. Perdão, Senhor, eu me afastei de Ti, por ter fechado o meu coração. Perdão, 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 Jesus, eu traí o Teu amor. Eu acredito que essa celebração de hoje é um marco na história das pastorais da Igreja Católica, um marco na história da vida das comunidades de Santa Luz. Eu fiquei bastante animado, porque o número de pessoas que frequentaram, realmente eu imaginei que, pela conjuntura de ser realizada uma missa no lixão, no meio de todos esses desertos, de tudo aquilo, eu imaginei que nós teríamos um número insignificativo de pessoas. Na conjuntura da união, e realmente dando as mãos, é possível nós imaginarmos de uma forma diferente. E só unidos e com a força de todos é que vamos conseguir. Obrigado. 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 Obrigado.